Fala rapaziada, mais um vídeo no canal e agora né, acabei de fazer o react da partida entre Palmeiras e Serro Portenho na goleada do Palmeiras e agora eu vou fazer o react aí, tentar fazer o react da mesma forma que eu fiz o do Palmeiras, o react da partida entre Flamengo e Torima né mano Corinthians que já se classificou para as quartas finais, estava na espera do ganhador entre Flamengo e Torima e o Flamengo deu show né mano, o Flamengo deu show, não assistiu o jogo, mas vou acompanhar com vocês aí os melhores momentos tá rapaziada, você que não conhece o canal, tá vendo o canal pela primeira vez, faz aquela gentileza, deixa a inscrição, deixa o comentário e deixa aí o seu like mano, é muito importante para mim mano, porque ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana e poder mandar para mais pessoas que curtem futebol tá ligado, então conto com a ajuda de vocês viu então Flamengo pegando aí o Tolima, é rapaziada, goleada do Flamengo hein, goleada histórica hein, tudo bem que o Tolima é fraco né mano o Tolima é fraco, nós perdemos para o Tolima né, mas o Tolima, se a gente for comparar a grandeza dos dois elencos, não tem como né mano vamos aí começar a acompanhar aí como foi o jogo ó o Pedro, ó o Pedro já fazendo o primeiro hein o cara é monstro né mano, como que um cara desse pode ser reserva no, que agora ele tá de titular né mas antes ele era reserva mano bolaço do Pedro e mano olha o Arrascaíta também hein pai, cê é louco hein olha os caras não param de atacar hein o que aí, foi gol ou não foi? ah o juiz deu gol gol do Gabi Gabi é mala hein mano, Gabi é mala hein mano 2x0 pro Flamengo, logo no comecinho do jogo hein velho você é louco, olha esse passo do Pedro mano olha esse passo do Pedro, você tá maluco mano olha só mano, o Arrascaíta causa que faz gol hein olha só, sobrou o Pedro de novo hein mano aí o bicho artilheiro hein bicho artilheiro hein olha o Flamengo vindo de novo hein olha o Gabi golaço do Gabi mano o que que eu vou falar rapaziada o fogo é os caras começarem a embalar agora justo, justamente quando a gente vai jogar contra eles né olha só, gol Tolima, gol de honra velho pelo menos umzinho né mano, pra não passar tanta vergonha assim olha o Gabigol tá impossível hoje hein mano ah só o Pedro mano, de novo e os caras não param de atacar velho mais outro, quem fez isso daí eu nem sei o nome desse jogador Matheus França até o moleque fazendo gol mano olha o Gabigol de novo mano olha o Pedro os caras tão jogando demais mano, os caras tão jogando demais, os caras do Flamengo sem maldade mano então é isso rapaziada Flamengo, que goleada hein velho em cima do Tolima, que massacre mano e o pior é que os caras tão se reerguendo antes de jogar contra o Corinthians mano olha o baile que os caras deram no Tolima Gabigol, Pedro Arrascaeta os caras sem igual mano os caras sem igual você é louco mano o Corinthians vai custar pra poder ganhar desses caras hein mas se ganhar do Flamengo mano aí ninguém segura velho se o Corinthians ganhar do Flamengo ninguém segura rapaziada beleza, você gostou do react deixa o seu like a sua inscrição e o seu comentário me deixa o seu feedback aqui nesse vídeo o que que eu posso melhorar o que que eu posso trazer aqui de diferente no canal para vocês, beleza tamo junto, agradeço aí a preferência de sempre e é nóis, até mais rapaziada e é nóis, até mais rapaziada